Eu sou piloto e estou aqui para te ajudar na navegação e levar-te à vitória. Vou estar a ler do roadbook. Segue as minhas instruções e vamos chegar à meta. Estás pronto? Vamos a isso parceiro. Prego a fundo. Seguir em frente nos rastros. Dois quilómetros. Preparar para uma direita apertada. Perigo 1. Temos de ter mais cuidado. Manter à direita. Cap 3, 4, 5. Manter à direita. Cap 3, 4, 5. Um quilómetro. Em frente nos rastros. Cap 3, 4, 5. Gironde aos Vem esprimente. Veja. Acabrimento. Trimente. Ar�� Jaune. Ar�� Jaune. Arrape. Arrape oraral상. Arrape. Abra. Arrape. Arpe. Verde. Arrape. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Direita para a pista. Perigo 3. Seguir em frente na pista. Direita na pista. Direita na pista. Direita na pista. Perigo 2. Que corrida. Conseguimos. Direita na pista. Direita na pista. Direita na pista. Direita na pista.